Gente, essa notícia tá chamando a atenção, a gente vai dar uma comentada nela aqui. A Melody responde deboche de Luísa Sonza, medo ou falsidade? Seguinte, a Luísa Sonza foi dar uma entrevista pra Brugueri aí, tá bombando aí na internet aí, porque ela entrevista as pessoas de uma forma bem afiada, consegue gerar muito engajamento, enfim. Aí, em um determinado momento, ela tava fazendo várias perguntas e falou assim, cantora, aí você tem que associar o nome que a apresentadora pergunta com alguma coisa que vem na hora. Aí ela falou assim, cantora, aí a Luísa Sonza falou Melody, e aí começou a rir, e aí a Bruguerinha começou a rir também, tipo, falou o nome da mina e começou a rir. Sabendo que tava num programa que, num momento, tava sendo muito assistido, tinha 30, 40 mil pessoas, né? E aí, provavelmente, eu não sei, né, mas a artista que vive nesse mundo sabe que muita coisa vai gerar burburinho. E, assim, a gente sabe que a artista ama isso. Hoje em dia, a artista quer mesmo é treta, burburinho, porque isso coloca o nome dele lá em cima e essas pessoas vivem nisso. Aí, o que é que aconteceu? A Melody, né, tem 17 anos, né, e a outra mina também que... Eu acho que a idade, né, gente, ela vai crescer, ela vai evoluir, né? Que ela vive falando da Anitta aí, que vai superar a Anitta, assim, Que eu acho que é uma coisa infantil, né, e uma vaidade desnecessária, né? Se ela tiver que ser uma grande artista, ela tem que ficar falando isso toda hora ou tentando desmerecer o outro artista, né? Mas, né, espero que quando ela amadureça, ela mude esse comportamento. Enfim, aí, lógico que a Melody viu aí, né, a galera começou a marcar e falou Olha, a Luísa Sonza aí meio que debochou de você e ficou rindo quando falou o seu nome. Eu acho isso também totalmente infantil, mas tá valendo. Porque as pessoas têm que entender que hoje, quando elas estão na internet, ainda mais quando é um grande artista, Tudo que ele fala vai gerar repercussão, né? E é o que eu falei, né, virou uma coisa tão rasa, né, tão planejada, que parece que tudo é planejado pra gerar isso aí mesmo. É, treta, fofoca, porque isso é bom pro artista. Aí a Melody falou o seguinte, falou Olha, achei isso bem tosco, bem idiota, né? Porque até então a Luísa tinha me chamado pra fazer uma participação com ela, e aí agora vai num programa debochar de mim. É, falsidade ou medo de ser superada? É isso que eu falo, né? Essa necessidade de falar que vai ultrapassar outro artista, que vai ser maior que outro artista, Eu acho que é uma coisa bem rasa, mas deve ser algo da nossa geração, né? A Melody poderia ter ficado calada? Claro que poderia, seria até melhor. Mostraria maturidade. E a melhor forma de você mostrar que é superior a uma pessoa que te critica, muitas vezes é ficando em silêncio. Porque isso mostra que você não foi atingido pela fala daquela pessoa, né? Mas a Melody foi lá e respondeu, e aí gerou o que o artista gosta hoje em dia, né? A treta, a fofoca, porque isso aí vai manter as duas artistas lá no topo. E é isso que o artista quer, tá, gente? O artista hoje nem se importa se tá rolando treta, a não ser que queime a imagem dele, né? E a Luísa Sonza sabe muito bem disso, que ela viu aí de muitas situações que até então não queimaram tanto a imagem dela, porque ela se mantém aí no topo da música, né? Mas aí a Melody falando isso. Ó, eu falei assim que eu não falaria, mas eu entendo que o ser humano não é esse ser evoluído, ninguém é, né? Se você sente que você tá sendo, de alguma forma, menosprezada ou colocada numa situação de deboche, você vai responder, porque a nossa natureza faz isso. Eu acho assim, se a Melody tivesse falado só isso, o seguinte, olha, a Luísa foi lá e me chamou em algum momento pra participar de uma canção com ela, e aí ela vai num programa e aparentemente debocha de mim, eu lamento por essa atitude dela. Eu acho que a Melody sairia até grandão dessa história, né? Mas aí quando fala assim, ah, eu vou ultrapassar você, esse negócio de, ah, eu vou ultrapassar uma artista A, o B, meu, você não precisa falar que vai ultrapassar, vai lá e seja a artista que você acha que vai ser. E aí o público, a mídia, os especialistas, vai dizer o tamanho da artista que você se tornou, né? Mas assim, essa coisa do, principalmente o artista, né, que se acha pra caramba, as pessoas têm que entender, gente, que artista se acha pra caramba, né? É um ser muito vaidoso, é um ser que precisa se mostrar o tempo inteiro como uma pessoa lá em cima. E é assim, eu vi o vídeo, né, foi isso mesmo, assim, a entrevistada pergunta pra Luísa Sonza, um artista, ela fala o nome da Melody e começa a rir. A Luísa Sonza pode falar que a risada foi por outro motivo, e pode ter sido, né? Ela riu por outro motivo, lembrou de alguma coisa, eu não sei. Mas assim, pra quem tá vendo o suor como, tipo, ah, você fala o nome da pessoa e começa a rir, é, deu a entender que tá meio que zoando a pessoa, ou achou a pessoa idiota. Então assim, ela deixou as pessoas interpretarem que foi uma zoeira. Se não foi isso, depois ela chega e fala. Mas eu acho que não importa, né? A galera, esses artistas, gente, essa nova geração de artistas, eles querem isso. Eles querem polêmica. Polêmica é bom pra eles. Coloca os nomes deles lá em cima, vende a música deles, vende eles como um produto que são. Coloca os nomes deles, vende eles como um produto que foi uma zoa. Obrigado.